Música To tiny children Do you have not in need of plastic or something? But I mean, you will? Yeah, I can do that I can give an l do. Hey Dracula. Onde é Draculha? Onde é Draculha? Acolo! De balão, não era pra gente que o que fazia a vida. Wow! Certo! Bem! 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 mines e arraba! Vai! Devia! Estão feita! Estão feita o maior pouquinho da mulher. Estão feita, pois! Estão feita! Muitas прогredições! O que é o espírito? O que é o espírito? Sim, sim. Eu vou ver se você conhece um personagem, um espírito rôo, um espírito rôo, que é o espírito rôo? Você é um pirã? O espírito rôo? O espírito rôo? O espírito rôo? O espírito rôo? O espírito? O espírito rôo é um zombi, Não é um sombie. É um PV? O fairy é um zombi. É um suic Jes you know? É um nada que eu experience vocêrepai. É umτόmbie. O сознão é um milhões. Amém. É um sombie? Esso é um zombi? Exato?! Há um jovem! Ahhhh! Ohhhhhhh! Ahhhh! 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 Um matouro! O que você quer fazer com a piscina? Que saia a piscina? Que saia o dragão? Quer fazer pra mim? Gata? Que saia? Um de piscina? 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 O que é um dragon? Eu não tenho a perguntar. Ați ouvi de um dragon? A ouvi de um dragon? E o que é um dragon? Um dragon é um animal muito selvado. Um animal muito selvado. E o que é um animal? Um ginoza. Um dragon é um animal selvado. E o que é um dragon? Que é um pulpo e um pulpo. Existê um animal que se nomea dragon. Dragon de comodo. Da, ai vreptat. Dragon de comodo. De vremuri, onde é um ginecid? E onde é um ginecid? Onde é um ginecid? Um ginecid medieval. Da, muito bem. E um ginecid. E um ginecid. E um ginecid. Ele diz em three quNTs, 周 AssamuRicaxaure. Um ginecid. Isso de mína é um ginecid. E mais guinecid. Mais gu Pourraf. 고 AirbusI Aoin surveur func구요. Com seventeen seni. E isso é um excesso Grând de bom Saierina. O que pode ser mais um alongador? Em bed bourbon. Com Grey um ginecid. E que você está na minha parte, hoje, você está na verdadeira, então você vai se empurrar agora. Pravô, aplauda-se. Eu vou te dar prazeri, senhora, de verdadeira. Eu vou te dar para-teir 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 para-teir. Eu sou eu. Eu vou te dar para-teirar, senhora. Eu vou te dar para-teirar, senhora, senhora. Apenas se prezinta. Ei, eu vou te dar para-teirar. Você é te dará? Ó, Dracula. Que é Dracula? É Bambina. Bambina. Quem é Dracula? Regele vampirilor. Regele vampirilor? Cel mais maior vampir, não é? E qual é a ocupação de vampiros? O que é a ocupação de vampiros? Sãsugã, sãnge. Sãsugã, sãnge. Existão vampiros? Não. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Achei. De ce esti imbracat atât de tóviu ca vampir? Esti imbracat ca un dom. Ce-a fost Dracula? Ce-a fost? Cine stie? Cine a fost la castelului Dracula? Spune, Geva. Ce te-am întrebat eu? Un? Un... Conte. Un conte. Cine stie? Stie un conte? Conte este un dom de rang în alb, care are un castel mare și care acolo își duce viața în acel castel. Ei! Vedeți vingurestate și l-am transformat în vampir. Băi, cât circunți-o? Mi se pare că prea stai ducă la opinia soarelor? Vampirii zic... Numai noaptea circună. Da! Bravo! Tu-te la loc să-l aplaudăm și pe Dracula. Hai de următorul. Tu ce ești? Un pirat. Un pirat. Ce e un pirat? Cine este un pirat? Ce este un pirat? Pot să ne spui ce este un pirat? Un pirat este un om consumat într-un pirat care merge pe ape cu o barcă, are o isulă și un papagal și o saier. Așa, și ciuceți-o cu pe el? Cata ziua, te plimbă așa cu barca și ce face el? Ciuperiii! Dar ce face? Merge după comor. Ia uți! Merge după comor. Și unde pune comorile alea? Unde le ducea ca ca? Nu! Le bagă într-o cameră unde se numește camera comorilor. Wow! Cu te-ai comorectul? Foarte. Și poți să ne spui unde le ții să te pute înjefui? Poți să ne spui? Nu vrei să ne spui? Și ce mai are piratul? Ce mai are piratul? Are un papagal? Un petic. Și are un? Un petic. Un petic pe ochi. De ce credeți voi că toți, aproape toți, pirații au petic pe ochi? Parculele, am luat părinte. Și ăsta poate fi un motiv. Ei s-au rupt totul. Ei s-au rupt și au scos un bătălin. Și în lupte ca să poată prinde comorile acelea. Le-au burat câte un om. Am observat că la noastră, domnul pirat, aveți amă de ochii, schimb, aveți nasul rupt în bătălin. Așa? Bun, să-l aplaudem și pe pirat. Următoarea, domnișoara, ce ești tu astăzi? Eu, astăzi, sunt o răzitoare. Bună, Zaulia? Dea. Am să te transform cu bagheta vrăjitoare bună, într-o vrăjitoare bună. Și ce vrăștii tu să faci? Muză. Iată-ne exemplu. De exemplu să fac un om rău și o vrască. Toată, cine vrea să se transforme într-o vrască? Ieaaa! Ia bagheta mea și transformă un doritor într-o vrască. Pe cine vrei? Chiamă-i aici. Pe cine? Pe mine? Pe domnul pirat? Ia haide-o cu pirață-ncoacere! Hei, 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 hei! Haide-i coacere. Hei, Hei, hei! Hei, 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 hei! Haida ce e? Pocmene! Pocmene! Domnul vreatoarea, domnișoara, care este deosebită! É sócia de um com de Dracula. Vreau? Lá, sótão, não é, assistente. Boa dia, não é, soara. Bem, eu chamo ela Isa. E eu sou sotia de Dracula e a sua filha. Covarde, como é o Dracula? É a sua sua sua? Da! Não pode dizer que não é a sua sua? É a sua sua sua? É a sua sua filha? É com a sua filha. Mas é um Dracula? Olha, a sua filha, eu vou virar a sua filha. Não é a sua filha e a sua filha e a sua filha. Qual é a sua filha que você está fazendo a minha filha? É. Por que o você vai? É? A sua filha, eu vou virar a sua filha. Para a sua filha. Bem, olha, não é a filha, a filha. Agora, você vai virar a filha? Que você é a filha? Que você é o a filha? Muito bem. E onde você está a filha? Não te frica soția Liracula? Não te frica de crânio? Sim. Não, não. De onde são os vampiros? Bom. Deixa eu ver como se enterece vocês quando... Vão vir a suga sangue. Como faz um vampiro quando vem a suga sangue? Como faz? Deixa eu ver como soția Liracula. Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Eu sei que todas as soțias da vida, a parte de comida, a... Não! Como faz? Como faz? Como faz o турco na amstria? Sônia que calore? Sônia que calore! Sobreco, Boa, como faz? Como faz o turco na amstria. Somos nos carore, casas. Fácil. Somos nos carore, casas. Que só faz? Que saudade? Quem é? De que saudade? E quem é você? Zina Doblecer. Zina Doblecer. Da, de que Doblecer? Não vai se gritar. De que Doblecer? Porque... Porque... Quem é o Lecetor? Doblecer ou dobleco? Com o Heloine? Ah, Dracula? Ah, não é o Lecetor. Spune. Ah... Ares o Lecetor? Da. Que Lecetor? Da. Cine știe ce legătură există între Dobleci de Heloine? Așa? Spune. Da. Da. Ei. 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 A gente se arrastra em doblar, e a gente se arrastra em doblar, que se arrastra em doblar, que se põe o armão, para fazer a luta em calea noapha. Você está na Selenea, doblar? Sim, claro. Ainda um aplauso. Bravo! E aí, o brazo do arreia! O brazo do arreia! Maricela, o brazo do arreia! Esti a tua bonita! Esti a tua... E aí, te rog eu frumos, a fazer o magia Com os zombis, para que se atacam. Vamos para que se atacam. Você se transforma em um... ...ceva que não é a cura. O que é? O que é? O que é? O que é? Na um doblete. Vem deusa, as transformações. Apenas que você não tem um doblete, mas não tem o que tem que tem. Bravo! Bravo, Brânjitarea! Traga-te mais, o Dracula? Um, um zombie! Um zombie! E aí, executa-l de mensu zombie! Eu e aí? É francês! Tu ești francês teain? Da! Cine e francês teain? Francês teain? Francês teainé um zombie! Um? Um zombie? Um zombie? Um zombie! Aça! E aí? E aí? E aí, e aí... É assim… Uouuuuu! É agora? Está aí so! É isso! É, eu vou te achar! É! Deze! E aí, o que vai avessar? Alar! 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 Alar, isso ai meu sopira... Alar! Alar, isso ai meu sopira? Alar! Alar, isso ai meu sopira... Alar eu de calo! Alar, isso é meu sopira... Alar! Obrigado. Obrigado. Obrigado.